essa hora boa aí ó 150 aí ó e uma hora de relógio é o que meu brother crédito ou débito você que manda pronto tá aí ó pronto agora entrega para ele a gente vai aqui ó no espelho deixa ele digitar lá ele é o Cid e aí será que dá para o cara faturar se ele se qualificar em pró-descapilar uma hora de relógio esse ganho todo uma galera que faz isso aí algumas horas e tem barbeiro que não faz a semana toda que tá na dificuldade para cortar esse tempo de cabelo uma hora de relógio que mostrou como é que faz dinheiro aí galera tamo junto e é isso aí clica aqui embaixo grana dessa vaga